Música Tamo junto pessoal, o que vocês acabaram de ver aí é a horta do agricultor Cícero. Cícero, bom dia. Bom dia. Cícero, primeiramente muito obrigado por me receber aqui. O Cícero é um velho conhecido nosso que está migrando a horta dele toda para o orgânico. Já mudou tudo Cícero? Já está tudo orgânico aqui ou ainda não? Quase tudo. Quase tudo. Tá bom. Tamo parado aqui para fazer a nossa abertura. Por quê? Porque aqui atrás de mim está a cama de frango. Como é que é Cícero? Vamos explicar para nós aí. Foi plantado a aveia da outra aveia que você filmou. Estava média. Aí depois chegou o tempo de cortar. Eu cortei e agora eu plantei a couve. Certo? Ó, está aqui o canteiro todo cobertinho. Você cortou a aveia Cícero e deixou ela cair por cima mesmo. É, deixou ela aí mesmo. Para ela cobrir o solo que serve para sustentar a água e o mato também. E depois a terra agradece o solo. Certo, legal. Então Cícero, vamos aproveitar aí que o senhor agora deu uma aula para nós. Vamos pegar isso aí desde o começo aí. Quanto tempo ficou plantada a aveia aqui? Ficou quase dois meses. Quase dois meses. Que altura que ela chegou? Mostra para nós aí. Ela chegou mais de um metro. Mais de um metro? É. Depois de dois meses o senhor passou o corte nela, jogou em cima do canteiro e logo em seguida já plantou? O senhor esperou um pouquinho? Não, não. Em seguida. Em seguida eu já plantei. Cortou, se puder no mesmo dia já plantou. Pode. Aqui ó, o Cícero plantou a cor que plantou. Tem cuidado né, para a raiz pegar no solo, porque senão às vezes fica em cima da camada né, porque a camada por ser grossa né ó. Entendi. Aí se você deixar só aqui não chegar até no... Entendi, o que o Cícero fala é de abrir o buraquinho, pegar na terra e plantar. Claro, porque senão ó, igual a ele fez aqui, por exemplo, aqui é uma mudinha que o senhor plantou. Ó, e você pega... Tá úmido hein Cícero? Olha, a terrinha fica úmida. Olha, é a primeira vez que o senhor tá plantando nesse sistema aqui na sua roça. Sim, é a primeira. Ó, e Cícero, o senhor fez um curso lá sobre isso e tal na cooperativa? Eu fiz. E tudo gratuito? Tudo. E se os agricultores daqui quisessem se interessar por isso, Cícero, como é que faz? É, também né, a gente sempre faz pelo SENAI né, e pelo SENAI. Pelo SENAI né, pelo SENAI né. Pelo SENAI né, pelo SENAI né, pelo SENAI né. Pelo SENAI né, pelo SENAI né, pelo SENAI né. Pelo SENAI né, pelo SENAI né, pelo SENAI né. Agora mesmo a gente tá fazendo um lá na PROJU, na COPOVAT. Na PROVAT. É. Tá certo. Beleza ó, pra quem se interessar, tá aí, ficou a dica, o Cícero já deu aí aonde ele foi e hoje nós vamos continuar no giro aqui ó, pela horta dele, que belezura. Aqui tá a couve high crop e como vocês podem ver, tem da clara e da escura. Cícero, não sabia que a high crop tinha da clara e da escura, o senhor planta elas aqui tudo em muda? É. Muda. A high crop não dá aquelas mudinhas igual a manteiga? Não. O senhor já tentou alguma vez? Nunca tentei não. Nunca tentou? Não. Ah bom. Mas não dá não né. Boa. Então, bora trabalhar um pouco. Vamos lá. Vamos, saludo. Aqui tem uns canteiros de couve e manteiga do Cícero ó. São bastante né. As mudas que eu falo que ele tira, é isso aqui ó. Posso tirar uma Cícero? Pode. Ó. Aqui não vai lá. Isso aqui é uma muda. Quer dessa muda pra vocês eu tenho na descrição, tem nosso contato aí. Posso pegar até da roça do Cícero. Pode Cícero? Pode sim. Faz uma doação pra nós. Pode. Chama que dá negócio pra nós. Cícero, tô vendo aqui uns montinhos ó. Um. Dois. Três. O que que é isso aí Cícero? Não, era por causa que eu demorei muito pra colher. Aí eu já fui desbrotando, deixando a muda e aquelas folhas que não prestam aí também né. Ah tá. Isso daqui vai pra descarte? É. E o senhor descarta na sua própria roça ou como o senhor faz? Tem um vizinho aí que tem umas criação aí eu faço uma doação pra ele né. Cícero, você é sensacional viu. E o senhor separa tudinho e faz a doação pra ele. Isso aí. Olha. Aí ele pega, tem umas criação de galinha. Olha aí. Aí depois eles pegam e me dão também uns sacos de esteco e já jogam por aqui vendo. Olha aí uma mão lava a outra assim né Cícero. Boa parabéns aí pela atitude. Cícero sempre inovando aqui na região. Inovar com ele mesmo. E aqui já tem um coco colhido, vamos só ajudar. Cícero, pode mostrar pra nós o tamanho do maço aí. É mais ou menos um meio quilo né. Meio quilo. Isso Cícero, é pra cooperativa ou pra feirante? Não, isso é pra cooperativa. Aí boa. Cícero, eu adoro, o senhor lava a couve depois ou não? Depois lava sim. Ah tá, aqui tem que ser lavado. Mas se você vende pra feirante Cícero, você pode entregar sim pro feirante. Também é. Mas é bom jogar uma água por cima né. É. E até pra não murchar também. E tirar a terra né. Que a gente... Aqui. É. Aqui nossa terra é tudo pra feirante. Tem que tirar. Ótimo. Isso é pra doação. Aqui tá o... Separa de quanto Cícero? De 5 em 5? De 5 é. Eu tirei 40 massas aí eu... Não perde a conta. É. É uma ótima. Eu acho sensacional também o jeito que o pessoal trabalha aqui. É. Cícero, vamos lá. Quantos canteiros de couve o senhor tem aqui na sua horta? Tem ideia? Não tem não, mas... Tem bem uns 40 né. Uns 40, então? Vende bem couve hein Cícero. Vende. Vende. E essa couve aqui, o que o senhor passa nela? Porque eu tô vendo que ela nem tá furada assim só. Eu só passo o... O óleo de ninho. O óleo de ninho. E... Simax né. Que é aquela... Fó de rocha. O folhar né. Sei. O Simax. E qual intervalo que o senhor usa? Oito... Semanal. Semanal. Toda semana. Toda semana uma aplicação de óleo de ninho. E o Simax. Qual a dosagem que o senhor usa? Eu uso um copinho de 50. Copinho de 50 na bomba de 20 litros. Ó. Mais uma aulinha pra nós aí Cícero. Valeu. Direto. Pode ver aqui no... Não tem furo. Eu tô vendo mesmo. Ó aqui ó. Do lado. Tem umas que tem um furinho mais um. É. Mas é normal que o couve... E o senhor pra não usar veleno né. É. Que lindo. Ó. Que nem aí. Aí eu já tô deixando a muda. Olha mesmo. Aqui eu já tô deixando a muda por causa que eu vou fazer mais umas plantação né. Rapaz. Olha o tamanho dessa muda. Aí é bom o cara dar uma seleção nada e levar uma plantar uma boa porque ela vem rápido também né. Quanto maior melhor né. Melhor é. Aí ó. Eu tenho mudas dessa grande também. Só que essas grandes pesa mais pra mandar no freio pro pessoal. É. Exatamente. E a pequena também tem uma mesma... Finalidade né. É. Vai nascer do mesmo jeito. Só vai demorar mais. Só. Porque ela não falha né. A couve... Mostra as duas mudas Cícero. Uma em cada mão. Ó que beleza. Mudinha de couve-manteiga. E ó. Sem agrotóxicos. Sem nada. É. E essa né. Essa é mais... Aquela mais verde mais escura. Essa é por causa que... Essa não é que ela tá amarela. É por causa... Ela é assim né. Ela é assim. É. Porque essa é a manteiga... Original. Original. É. E tem muita gente que gosta só dessa. Você pega essa mais escura e os caras não querem. Não quer não. Não quer. É a mais escura. Aí você pega... Aí se alguém não conhecer... Aí você chega... Não. Por que essa tá amarela? É. Tá doente. É. Mas não é. É a qualidade dela mesmo. É. Mostra para a Cícero. Levanta ela aí ó. É a mais clarinha lá direito. A mais escurinha do lado esquerdo. Olha. E as duas bonitas hein Cícero. Bonita. Bonita. Uma folha grande bonita. É. Isso aí. Vamos colher o restinho da couve do Cícero aqui. Vamos. Cícero. E por exemplo assim. O senhor tá tirando aqui da roça essas couve-manteiga. O senhor já vai entregar agora ou vai deixar armazenado ali em algum canto? É. Eu vou... Aqui onde eu vou tirar mais outras verduras. Aí depois aqui eu levo lá. E como é que o senhor faz? Porque... Ó. Essa daqui ó. Ficou um pouquinho no sol e ela já murcha. Já. Então... É porque eu demorei um pouco né. Que eu precisei sair. Que já era para eu ter tirado né. Aí o senhor deixa ali e molha ela. Molha. Aí ela volta ao normal. Volta é. As couve-manteiga é assim. É. Boa. Vamos dar um giro agora para outra parte da roça do Cícero. Que é logo aqui atrás de nós. Aqui nós estamos na outra parte da roça do Cícero. Que é aqui. Tem plantado o que seu Cícero? Estou vendo com alface aqui e um almeirão? Tem um almeirão. Tem um alface mimosa e uma alface lisa e tem um espinafre. Ó. Tem um espinafre também. Separa tudo do canteirinho. Aqui. Cícero. Vamos lá. O manejo aqui do espinafre com os alfaces é o mesmo. Tanto na rega quanto na adubação quanto qualquer coisa. É o mesmo. É o mesmo. Eu sempre mantenho tudo em uma coisa só. Cícero. Cícero. E aqui? Uma cor de manteiga. Uma cor de manteiga. Aqui ó. Mais alface. E aquele roxo ali Cícero? Aquele roxo é o... O radiche. Ah o radiche. Boa. Vamos mostrar para o pessoal. Foi. Tinha bastante. Foi. Foi mesmo. Ó aqui o radiche. E ele dá a cabecinha igual o... O alface americano. É. Aqui. Tem muito cliente para esse radiche aqui Cícero? Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Então por isso que planta pouco. É pouco. Ó. Aqui está a beterraba ó. Está a beterraba. Cícero. Essa beterraba aqui também. Só com óleo de ninho? Só. Só. O senhor aplica óleo de ninho em tudo aqui na sua roça Cícero? Tudo. Tudo. Que beleza. Não tem. Ela está novinha. Essa está novinha ainda. Está novinha. Olha aí. Planta e muda. Muda. É. Essa está novinha. Essa tem um... Não está tempo de... É. Quanto tempo tem Cícero que o senhor plantou essas beterrabas aqui? Vai ter um... Um mês e pouco. Um mês e pouquinho. Então. Mais aí uns 20 dias. É. Rafaela. Eu estou vendo umas aqui. Se você for fazer um pingado aqui consegue colher. É. Mas eu tenho outra mais velha lá embaixo do mês anterior aí eu vou... Está colher? Não. Ainda não. Mas vou colher agora essa semana ela. Vamos mostrar para o pessoal ali então? Bom. Enquanto isso. Aqui ó. Você só aproveita a roça dele todinho ó. No final do canteirinho aqui plantou uma... Escarola. Escarola. Escarolinha aqui. Beterraba. Tem bastante. Beterraba assim né Cícero? Mas é bastante né. Que é um espacinho curto entre um e outro. Aqui. Mais da crespa. Que qualidade essa crespa Cícero? O senhor sabe? É a brida que o senhor planta aqui? É a 55 né. É a 0. É a 0. É que aí o senhor trabalha com o negócio da cooperativa lá né. É diferente. É bom porque ela tem um peso bom né. Entendi. Aqui é uns códigos diferentes aí que a gente tem que dar uma estudada nesses códigos. Cícero aqui? É a romana. A romana. A alface é a romana aqui. A alface é a romana aqui. A alface é a romana. Acho que o senhor é o único que planta por aqui Cícero. É. Acho que tem um japonês lá em cima que planta também. Pranta também. É. Porque eu planto pra mim levar pro risoto né. Ah certo. Planta bastante hein Cícero. Aqui a selguinha. A selga é ó. A selga vem assim bonita tudo mano. Não é fácil plantar selga não né Cícero. A selga é difícil. A selga se o cara não tiver amanhã mesmo. É. O cara acha que tá vindo certinho. Então você de repente ela dá aquela melada amarela hein. E essa é bem da alvinha essa selga aí. Da alvinha ó. Ela foi plantada junto com esse alface. Aí você vê o tamanho de alface. Pois é. Olha isso. Vai dar novinha. Aqui ó. A face roxa. Acho que não tem nenhum mês essas coisas aí. Ó Cícero. Fala pra todo mundo como o alface roxa deixa a roça bonita. Bonita é. Olha ela muda de cor assim. Olha lá. Olha aí. É mesmo. Os passarinhos ali. Parece uns franguinho. E corre bem hein. Rapaz. Aqui escalonado né Cícero. Já é arremessa nova. É. Essa tem poucos dias. Poucos dias. Quando tô tudo na muda mesmo. Tudo na muda. Tá. Bora lá pro fim da roça. Vamos lá. No final é a arremessa que eu tô colhendo. Agora. Agora. Tá certo. Pô Cícero eu tô vendo seus canteirinhos tudo cheio hein. Tudo cheio é. Parabéns Cícero. Isso aí. Os que não tá cheio a gente tá. Tá preparado. A gente tá preparando. Que nem esses daqui eu tô. Compretando de cebola. Ó boa Cícero. E essa daqui faz pouco tempo plantou. Faz. E tá plantando com dois taim só hein Cícero. Boa Cícero. Cícero até a semana passada. Semana passada. É a da fina de roça. Foi segunda né. Segunda. Tem um pouco do radiche aqui. Ó mais radiche aqui realmente. Aí tem um. Mais beterraba. Essa tá mais novinha Cícero. É não. Essa tá mais velha. Foi por causa que. Ó se tem alguma coisa diferente aí. As de lá parece que tá maior. É o que? E a de lá é mais nova. Eu acho que foi a. Hum. Que eu comprei aí uma. Uma cama de frango. Hum. Que o cara disse que era boa mesmo. Mas não é. Não é. Que foi lá que eu plantei né. Aí essa daqui eu não tinha. Foi menos água. Foi. É. Que eu não tinha. Estepo pra jogar aí eu. Plantou não sei. Mas ela não tá muito. Não não tá não. Essa aqui tá na sua mão mesmo. Você vende fácil. Aqui ó. Uma grande. Ah não Cícero. Mas é mesmo. É que lá parece que a folha tá mais nova. Tá mais nova. Aquela tá novinha. Não. Aqui o caroço tá maior. Ela tá maior. Ó. Nossa. Está mesmo. Dá pra ver. É a folha que tá menos. E uns dias atrás não tava muito bom. De plantar ali. De cultivar essas bichas não. É mesmo. E eu. Eu acho que é o tempo né. Que. Eu gosto tanto assim. De plantar. Deterraba e tal. São poucos que estão plantando. Hoje. É. É por isso que eu. É. Que eu disse que uns dias atrás tava. Que nem quando eu plantei essa. Não tava bom de. Pra plantar. Tá mesmo plantado de bandeja. Mas ela assim. Tava segurando. É. É o frio Cissiná. Também pode ser né. Pode ser né. E tá saindo daquelas enchentes também né. Aqui. Tem um almeirão aqui. Que eu tô colhendo aqui. E esse tá colhendo Cissiná. Esse tá. Esse tá. Olha. Almeirãozinha. Mais alface roxa ali. Americano. Americano. Aqui. O castor passou por aqui pra ajudar. Olha. Quem fez isso Cissiná. O castor. O castorzinho. Olha. Que danado. Ele veio de lá e. E aqui o Cissin tá bem no final. Onde encontra os matos né Cissin. Então. Bicho deve ter bastante mesmo. Aí. Tem. Tem jeito. Aqui. Mais alface. Esse daqui. É o. Romano. Tá. Romano também. Nossa. Isso. E aqui já chegamos no. Finalzinho da roça dele. É. Onde fecha. É. Mais folhagem Cissin. Mais alface. Contando bastante alface Cissin. Não. Não tá comum o pessoal plantar alface também não. Porque. Não sei porque. Mas o preço tá bom Cissin de alface. Tá bom. Aí tem a escarolazinha aqui. Que eu também tô colhendo agora também. É. Essa tá no ponto pra colher mesmo Cissin. Tem uma faciliza também que eu tô colhendo. E a faciliza é. Acho que esse é o único mesmo que tem. A faciliza. E tá aqui ó. Lá no comercial. A roça dele. E lembrando. Cissin trabalha aqui. Ele e a esposa. E o menininho vem. É. Só andar. Só andar. Tem rúcula. Tem rúcula ali ó. Cissin. Vamos lá. Agora nós estamos na última parte da sua roça aqui. Última parte ou a primeira parte. Nós começamos pela última. Tanto faz. É. Aqui é o primeiro mesmo. Quantos canteiros o senhor tem plantado aqui? Uns 200 né. Uns 200 ou mano. É. E o senhor sabe o que tem plantado em tudo aí? Sei. Tem alface. Cebola. Repolho. Rúcula. Almeirão. Ovo. Alface tem de todo tipo. Todos pequenos. Todos pequenos. E aqui sim senhor. Eu lembro da última vez que a gente vinha. Tinha o seu repolho pequeno. Que o senhor já tá colhendo. Agora nós vamos ver como é que eles estão. E aquela cebolinha do fundo? Aquela lá colheu também. Que foi para a muda. E aí o tobata tá aqui para tombar a terra agora. Para plantar de novo. Olha aqui o que aconteceu aqui. Outro batinho ali. Ele vai plantar tudo. Tudo de cebola. Esses canteirinho novo que a gente viu lá. E esses daqui. E aqui vai ser cebola. Ó. Cês tô vendo aqui o repolhão hein? É. Ah bichão. Vamos ver o rolete dos aqui ó. Aqui ó. E aqui eu colhei já né. Certo. Aí Cício. O senhor vai fazendo uma triagem né. Cole os maiores. É. Para depois vem buscando os menorzinhos. Aqui ó. Ela tudo. Vem de repolho. Aqui ó. Esse daqui ó. Vamos ver aí. Rapaz. Cês tá certo. Isso dá o que? Uns três quilos. Deve dar né. Daí pra frente. Ah. Ô louco. Aqui ó. Ô louco bichão. Ô Cício. Não só é um só não né. Não é não. Aqui ó. Vamos fazer uma foto aí. Com vocês. Agacha um pouquinho aí. Para tirar uma foto. Que vocês repolhão aí. É Cício. Rapaz. Esse tá grande meu Cício. Isso não cabe não. Esses três aqui. Eu compro uma caixa toda. É. Não sei. Já tem mais por aqui ó. Olha aí. Uia. E por que o senhor não cola esses grandão? Não. Porque eu vim colhendo até aqui né. Ah tá. E agora eu vou colher. Isso aqui Cício. É. Rapaz. Eu até chutei a câmera aqui. Tem um monte aí. Tem. E aqui Cício. Vamos lá. Na última parte da roça aqui. São as cebolinhas. O senhor. O senhor não tirou o mato. Porque é a pamuda. É. É isso? Boa. Aí dali eu tô arrancando né. Aí agora a tombada vai. Tombar. Vai fazer aí. Já arranca ali. Já planta aí. Boa. O resto de fita aí. Eu planto um coentro. Depois é isso. Tá certo. Vou fechar. Boa. Cício. Obrigado por me receber aqui. É sempre um prazer. Eu que agradeço. Adoro gravar com você. Tamo junto Cício. Tchau.